Todo carnaval é a mesma coisa. Um monte de gente morre nas estradas. E isso não deixa ninguém feliz. Nem a mim. Eu tô na fruta do transplante há um tempão. E talvez receba um órgão agora. Infelizmente, tem alguém que vai beber e dirigir ou fazer ultrapassagens perigosas. Espero que não seja o seu, né? Divirta-se no carnaval, mas use seu carro com responsabilidade. Uma campanha da Fiat. Amém.